Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Alexandre Marvila do canal Frutífero com mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, esse aqui é o meu pé de jabuticaba híbrida, que está plantado aqui nesse balde de 20 litros. É uma muda híbrida e nós sabemos que a jabuticaba, se ela não for enxertada, ela demora um pouquinho para poder frutificar. No meu caso aqui, essa mudinha aqui, ela tem dois anos, pessoal. Dois anos. Mas a híbrida, pessoal, diferente da jabuticaba sabará, que é essa aqui, ó. Essa aqui já está num galão de 100 litros. A híbrida é diferente dessa aqui, que essa aqui dura de 12 a 14 anos para poder dar os seus primeiros frutos. Essa aqui já tem o quê? Já tem uns 3 anos e pouco mais. Tem uns 4 anos. A híbrida, ela dura de 4 a 6 anos para poder produzir. E como essa aqui já está bastante avançada, a gente vai deixar ela aí, né? E ver no que vai dar. Mas está linda, né, pessoal? Está linda. Na realidade, eu tenho três pés. Tem duas híbridas e uma sabará. A outra está pequenininha ainda. Está aqui escondida atrás desse pé de abóbora. Na verdade, o pé de abóbora é um intruso, né? A semente nasceu aqui, eu deixei. Essa mudinha está aqui, ó. A gente vai fazer um enxerto. Fazendo um enxerto. Ela vai bem, né? Aqui no... No pé, no pé de maçã. Isso aqui é um pé de maçã. Eu deixei nascer esse pé de maracujá aqui, pessoal, ó. Está querendo... Ramar já. O pé de maçã nasceu também. Nasceu, não. Eu coloquei um galinho... Da hortelã pimenta aqui. E ele pegou. Então, vou aproveitar aqui esse buraco. Está diretamente no chão, pessoal. Aqui é encimentado. Coloquei esses tijolos aqui em volta. E fiz cercadinho aqui para o pé de maçã. Mas está aí... Juntamente... O maracujá e a hortelã. Com o nosso pé de maçã, pessoal. Está grande demais. Esse pé de maçã aqui em novembro, ele vai fazer... Quatro anos, pessoal. Novembro de 2020, ele faz quatro anos. Já tem três anos. Já podei por diversas vezes. Poda de formação. Está grande, hein? Agora, o meu xodó mesmo é esse pé de abacaxi, pessoal. Deixa eu pegar a distância. Ó, vou puxar o zoom, ó. Tirar o zoom, ó. Não está no zoom, ó. Olha o tamanho desse bicho, pessoal. Lindo, né? Aguardando... A haste... Floral, pessoal. Surgir aqui no meio dele, já com abacaxi. Em breve... Vai estar surgindo aí... O abacaxi. Linda. Linda muda, né, pessoal? Tem mais duas aqui, ó. Pessoal, o abacaxi, você não precisa estar regando muito, não, tá? Tem o cuidado aí... Maneirar na questão da régua. Tem muito cuidado, senão ele apodrece as raízes. É um... É uma planta... Frutífera que pede pouca água. Até porque ele tem seu estado natural de armazenamento de água. Não sei se vai dar para enxergar aí. Mas ali, quando chove, ou quando você rega, pessoal, ó... Acumula... Está dando para ver, ó. Acumula água ali, ó. Olha lá. Cheio de água, ó. Então, cuidado aí na hora de você regar o abacaxi, tá bom? Um forte abraço do amigo Alexandre Marvila, do canal Frutífero. Se você não for inscrito, inscreva-se.